Olá, meu nome é Denise, eu sou professora na Unipac Lafayette, no curso de Engenharia de Controle e Automação, da disciplina de Instrumentação Industrial. Aqui na Unipac Lafayette, nós temos uma excelente estrutura de laboratórios e biblioteca para preparar os alunos para o mercado de trabalho. A Unipac Lafayette é a escolha certa para quem quer seguir uma carreira com sucesso. Venha fazer engenharia conosco!